Top 10 Big Trails mais vendida do Brasil em 2020 rapaziada Bom, dessas 10 que eu vou falar eu andei em 7 Então eu não costumo guardar todos os vídeos Mas os que eu tiver eu vou colocar um trechinho aí enquanto eu falo Rapaziada, primeiríssimo lugar BMW R1250 GS A moto muito gostosa de pilotar, muito forte Muito torque E ela teve um acumulado aí, galera, de mais de 3.200 vendas Segundo lugar, novamente uma BMW, agora a F850 GS Curva muito bem Infelizmente a F850 GS quando veio para o Brasil na versão mais nova Ela perdeu um pouquinho de cavalo e potência em relação à versão europeia, né? Ela veio para cá, a pessoa fala capada, né? Sem cavalete central e sem protetor de cárter Fiz um teste em ela também, então a galera criticou um pouquinho isso aí Os próprios proprietários da moto falaram que ela deveria vir mais completa em relação a esses aspectos Mas a moto tem tudo, acendimento automático de luzes, conectividade, top demais, rapaziada Em terceiro lugar, eu vou estar seguindo o site que eu vou colocar para você na descrição aí Não concordo muito, mas NC750 X O que vai agradar muito é que ela corta o limite muito rápido de RPM Em 6.500 ela está cortando Então você está acostumado a colocar 13.000, 14.000 RPM na sua moto Essa aqui não tem como não Ela é uma crossover, na verdade, né rapaziada? Está mais para uma Sport Touring do que uma Big 3 Mas vou acompanhar a sequência aí que o site trouxe Em 4º lugar, rapaziada, temos a Tiger 800 2, 3 100 É isso aí galera O privilégio de ter uma Comprei acho que foi em finalzinho de fevereiro Ela teve um acumulado aí de mais de 1.500 motos vendidas Lembrando que ela parou de ser produzida esse ano E já emendando aí na quinta colocada Tiger 900 A qual é essa aqui Que eu estou pilotando, rapaziada Essa aqui eu peguei Acho que foi em julho E vou falar a verdade para vocês Eu sinto a falta do motor da Tiger 800 Era o motor mais gostoso de você pilotar Era o motor mais elástico Vibrava um pouco menos Essa aqui que está em 5º lugar Ela tem mais torque Só que o motor da 800 Eu achava mais gostoso de pilotar Na minha opinião A Triumph deveria ter melhorado aquele motor Aumentado os centímetros cúbicos dele Dado mais potência e torque E colocado nessa moto Com essa tecnologia aqui embarcada Que está bem superior à Tiger 800 Em relação a esse aspecto Pneu sem câmara Conectividade A suspensão show Freios Brembo Última geração Top demais, tá rapaziada Então, na minha opinião A Tiger A Triumph deveria ter mantido o motor Melhorado Mas Não é ruim não Eu só acho o da 800 melhor A moto A 900 Eu acho melhor O motor O da 800 Eu acho melhor E sexto lugar Rapaziada Kawasaki Ou Kawasaki Para quem queira Verso 650 Mesmo esquema Roda de liga leve Se enquadra E um esporte túnel Digamos assim Mas Estilo de pilotagem Moto alto e tal O site Colocou ela na lista Então vou estar seguindo Esse Essa lista Em sétimo lugar Rapaziada A Roy Infield Himalayan A moto Particularmente Não acho ela Esteticamente A moto Bonita Posso mudar de ideia Se eu ver ela de perto Mas é uma moto Diferente Ela é tipo Uma Scrambler 1200 Da Triumph Que já copilotei também Ela tem um visual Bem peculiar Não é uma moto Tão potente Nem tão torcura Tá rapaziada Oitavo lugar Triumph Tiger 1200 Canhão Mas Não vende muito Não sei porquê Acho que ela teve Um Seiscentos e poucas vendas Salvo engano Poxa Conta aí Sua principal concorrente A R1250GS Mais de 3200 Então vocês veem Que diferença A galera Prefere muito mais A BMW R1250GS Em oitavo Em oitavo Oitavo não Nono lugar Né Temos a F750GS Uma moto Também naqueles Que é uma roda De liga Voltada mais Para a cidade Mas que Mais encara Uma estradinha De chão Rapaziada Uma motinha Muito gostosa Também de pilotar O mesmo motor Da F850GS Eletronicamente Amansado Décimo lugar Rapaziada Temos a Suzuki V-Strom 650 É Seiscentos e poucas motos Ou quinhentos e poucas motos Vendidas Não sei direito Vou estar colocando Para vocês aí O número exato Mas fechamos a lista Aí das Top 10 Galera Sem sombra de dúvida A moto mais divertida Dessas 10 Que eu pilotei Mais gostosa Mais prazerosa Foi a BMW R1250GS Sem sombra de dúvidas Agora você Que quer começar Numa Big Trail Qual que eu Conselharia você A pegar Tiger 800 É uma moto Que ainda Está bem atualizada Tem ótimos freios Plank Com boa capacidade É um motor Elástico Sensacional Rapaziada Então De todas Essas motos Para você Que não quer pegar Uma moto zero Eu Aconselharia Vocês De Tiger 800 Lógico Você tem condição Vai numa 900 Zero Vai numa RM250GS Mas valores Estão Astronômicos Dessas motos Infelizmente Rapaziada Beleza rapaziada Espero que tenham gostado Do vídeo Quem puder Daquele like Se inscreva no canal E até mais Valeu Tchau